Música Fala galera gente, pulir na área e bem vindos a mais um vídeo aqui no canal E como é que vocês estão, tudo certo? Espero que todos estejam bem Estamos aqui em minigame, vamos jogar um murder Estou com a K, vai lá K Fala galera, beleza eu com vocês, aqui é a K e vamos aí para uma sida de murder Sai aí, eu vou deixar o IP aparecendo na tela para vocês estarem acessando A porta ela é padrão e bora metralhar o like que é muito importante para mais vídeos de minigame aqui no canal Isso aí, enquanto campanha de todo mundo, vamos procurar umas partidas e já voltamos Fui Para a partida? Começou, caraca que rápido Que rápido Meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui Ficou assassina? Não, inocenta E você assassina? Não, inocente Sei Eu que falo sei né, porque ultimamente está meio difícil confiar na K Sei Ah, são diamantes só até agora É difícil achar diamante aqui, meu Deus Ah, eu tenho nenhum ainda, você está no lucro ainda Sério? Ah, achei Caraca, está todo mundo junto de você, eu vou ficar longe Eu acho que essa menina é assassina, mano E eu vendei o bebezinho Sério, conseguiu? Uh, peguei dois de um beijo, eu tenho quase a varinha Eu estou achando que essa menina que as... Ih, matou Ai, ai, ai Caraca, tem dois ainda, agora que eu me toquei Sim, sim Corre Ah, não, 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 não Oi Assim, outra poção Não me matem, não me matem, pelo amor de Deus Eu tenho a vara Acho que é uma poção também Você já conseguiu? Se você conseguir fazer sobrar diamante, aí você me joga Beleza Oh, está aqui, vem cá, onde você está? Onde eu tenho, tem diamante sobrando, caindo Estou indo O cara vai pegar, deixa eu pegar Ah, ele pegou Ah Quantos diamantes eram? Eram um Era um, né Onde você está? Ah, mas não adianta mais ir aí Porque já acabou Já pegaram, vou para outro lugar Como tem uma galera andando com você Já devem ter pego todos os dimas perto Vamos ver Outro bebezinho Aqui, ó, outro diamante Oxi Tem uma criança aqui Tem um monte de criança atrás de mim Outro diamante Você é um assassino, mano Certeza Não, por quê? Seu assassino, mano Ah, eu acho que eu já vi o assassino Aham, está em cima de você Dentro de você Não, não, cuidado, sério Qual é o assassino, então? Peguei a poção de criança aqui Peguei Ah, falta só um Dima Ah, quem é o assassino? Até agora está faltando um Dima Quando você pega a poção de criança Tem um Dima junto Então você acabou de mentir para mim Sim, eu peguei junto com a poção Por isso que está faltando um Morri Morreu? Uhum O assassino te pegou? Sim, você acabou de me matar Ih, você está maluco? Eu não te matei, não Não sou assassino O assassino está de verde E por que você não falou Que ele estava de verde? Ele me matou Não matou, não Porque eu estou vendo ele Ele me matou E você não está aqui Sim, porque eu morri Sou um fantasma agora Estou atrás de você Ah, está com problema Olha, esse cara aqui Acabou de tirar alguém Vem cá, Val Vem cá, vem cá Reto Para onde você estava vindo Corre Estou indo Tem uma varinha aqui Tem uma coisa errada Você é o assassino, mano Cadê você? Você é o assassino Sobrou só você e dois inocentes Eu não sou assassino Estou falando Então vem cá, volta Ah não Essa espada aí Mas eu não sei como que você morreu Sério mesmo Foi você que me matou Eu não te matei Eu estava num quarto Com outro assassino lá Ah, claro Claro Está gravado Foi muito estranho Acho que algum detetive Te matou Não, foi você Apareceu Tem alguma coisa errada Cadê o outro inocente? Você está vendo? Não, não O que eu achei Eu matei Eu não sei se eu realmente Consegui Aqui, está aqui A menininha Ah não, é o menino Ele é um baby Ele está com a vara na mão Está aqui na onde? Do outro lado Você está me vendo? Deixa eu ver Acabou o tempo? Acabou o tempo Ah, que mancada Perdeu para o tempo Mas até que eu fui Um bom morder Dessa vez Estou pegando o jeito Da parada Parabéns Muito obrigado Bora para a próxima partida Ok Começou aqui Ixi Começou Ah não Opa, já estou matando Aqui perto de mim Meu Deus do céu Você é o que? Sou inocente Inocente, né? Sempre inocente Ai, ai Aqui é assassina Não, sou assassina Não perguntou Se eu era assassina Está muito concentrada Você é assassina Está muito concentrada Eu sei que você é assassina Por isso que eu nem pergunto mais É porque é Eu vi isso aí Sabia Estava muito quietinha Ah não Não, não Não vem atrás de mim Ah, mataram Muito obrigado Tem um herói aí Caraca Meu Deus do céu Eu fui te procurar Para ir junto Acabou Já era Será a última assassina Viva O outro já tinha matado Ok, galera Vamos voltar aqui Mais uma partida Começou agora WTF O cara está de pequeno E é isso Nossa Estou achando que esse cara Atrás de mim é assassino Estou sentindo que o assassino Está aqui Cuidado Tem dois assassinos ainda Caça assassino Está esquecendo de perguntar Não Está vendo? Porque você é o assassino Eu sabia Eu nem ia perguntar Caça assassina Não Você é o assassino? Não Caça assassina Não Não sou assassino Sério? Estou matando perto de você Então, cuidado Aí Estou falando É que o cara veio para me matar E eu dei um olé nele É sério Estou falando sério É porque dentro dessa sala Tem tipo uma paredinha Com a portinha no meio da parede E eu passei E ele ficou procurando Para onde eu fui Estou falando Sai daqui Não Morreu? Morri Do seu lado Que triste O outro era assassino também É, eu vi Eu vi Era tarde demais Ai, tem um baby aqui Sério? Qual que é que a gente está aí? Manson, né? Vou entrar aí Quero ver Tem um baby Steve Cuidado, amigo Eita Eita Tem um bebezinho aqui, ó Matar ela Ai, me mataram ainda Aê Meu herói Me vingou Ah, já estava morto Porque nós não temos o que fazer Ih, o cara nem viu Quanto é assassino Sim Ele queria só matar eu O foco, né? Não, não é só matar você Ele só viu você de assassino Ele não viu o que o outro era Ok Mas vamos para a próxima partida Bora Então, né? Eu vou quebrar umas janelinhas aqui Para ajudar na fuga Porque não está fácil para ninguém Espero que ajude mesmo Espero não morrer E é isso aí Vamos voltar aqui E aí, Ká Você assassina? Não Você assassina? Não Tem dois assassinos Só mais cuidado Caraca Eu vou falar isso mesmo Sabendo que você é assassino Você é assassino? Eu sei que você é assassino Eu não sou assassino Você é assassino? Eu estou ligada Eu sou inocente Eu estou ligada Na batida do cavaco Que você é assassino Eu sou inocente do pãozinho Acabei de ver o assassino passando ali Ou é alguém que estava com o diamante na mão Sério? Quem? Fala o Nick Eu não vi Nick Eu fui para o outro lado Antes também, né? A lei desataca A lei desataca mesmo Um deles é a Cacildes Que eu acabei de ver ali com a espada Sou Nossa, você está vendo demais então, hein? Você não vai começar a matar a galera? Não, porque eu tenho uma vara Sério? Essa é uma varona, vai cá Sai fora Eu só tenho um Dima até agora Não consegui pegar quase nada Vou pegar que eu vou lhe proteger com a minha vara Ok Ah, tem um cara aqui Quem é assassino? Está aí o assassino? Não, eu não sei se é assassino Mas tem um baronho descomendido Perto do local de Dima Ih, o assassino está matando a Rodo Está aqui o assassino Matou? Não, eu não matei não Ah, é a menina Que menina? Tem quantos assassinos ainda? Um, né? Vamos só É a menina Uma menina de preto Era um cara com coque E o cara morreu Aí agora é uma menina de preto Ela tem detalhes amarelo? Sim Ah, eu acabei de passar por ela Cuidado Ai, ai, ai Consegui pegar a arma Tem uma arma aqui do meu lado Você morreu já? Não sei o que é isso O Power Rangers está Matei O Power Rangers bugou no chão Não bugou? Coitado Eu tomei um susto com o maluco A cabecinha dele é o ato Esse bebê está com o cabeção Né, está errado esse bebê aí Está bugadão Caraca, matei a mina Ela aqui, ó Eu sou o seu herói, cara Obrigada Está de parabéns Você tinha morrido já? Não Por que você não matou ela? Você sabia que era ela? Então, eu fui matar ela Ela me matou Ah, eu perguntei Você já tinha morrido Você falou que não? Não Tinha morrido Abra uma bandeirinha aqui Que legal Mas é isso aí, galera Valeu mesmo Todo mundo que eu te letou aqui Bora betralhar o like Que é muito importante O seu apoio para mais vídeos de BDG E aí, vamos encerrando aqui Já mando o tchau para todo mundo cá E é isso aí, galera Vamos deixar o like Só manda o outro cá Super importante É nós, estamos juntos E até o próximo vídeo Fui! Aquecimento Um, dois Um, dois E se você não for inscrito Aqui no canal Já se inscreva Para receber todos os próximos vídeos Barca o sino Para se notificar Sempre que sair vídeo novo no canal E segue no Twitter Que está na descrição aí Por enquanto é só Vamos indo nessa E continuamos Nos próximos vídeos aqui Então até o próximo dia Até o próximo vídeo E... Partiu! Partiu! Partiu!